Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 3 de dezembro de 2020, né? A mãe que é dia do burro, dia do avestruz e também o dia do camelo. E um dos palpites meus aí da coruja aí é justamente o burro. Antes de começar a dar os palpites, um abraço aí pra Marina Carvalho lá da Bahia, a Sueli e a galera lá de Congonhas, que tá sempre aí ligado no canal. Um abraço aí pra Mirtes, lá de Floripa, a Marli, lá da Zona Leste em São Paulo, meu amigo Getúlio, também a nossa grande amiga Maria Melo, a Nenê também, forte abraço aí pra Nenê, canal lindo demais, meu amigo Carlos Alberto, meu amigo Josué Polido, o Hildo lá de Brasília, meu grande amigo Valmir lá de Banho Forrocho e também a Gisele lá de Bangu. Muito bom, a galera que tá sempre aí no canal aí, sintonizada, né? Muito bom. Então vamos aí às viradinhas de amanhã. Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Alê, aí da Banca Pirâmide. É, muito bem, já deu um coelho, já deu dois cachorros, uma cobra, uma borboleta, então só falta agora na coruja fechar com o burraão aí. Então vamos lá, ó, aqui ó, 109 do burro, aqui 511 do burro, aqui 812 do burro, 329 do camelo, aqui 712 do burro, 704 do avestruz, 131 do camelo, 631 do camelo, 502 do avestruz, 831 do camelo, que virou aqui pra 813, ó, aqui também, ó, 311, 331, 131 do camelo, aqui, ó, 531 do camelo, 529 do camelo, 731 do camelo, aqui 831 do camelo e aqui 602 do avestruz. Então, amanhã, as dezenas dominantes, tá aí, ó, 0330, 0033, os bichos do dia, burro, camelo, avestruz, vaca e cobra. Tá aí algumas milhares boas pra jogar em vestida. E tá aí algumas centenas. E na Corujão, agora, eu vou aventurar esse burrão. Sempre quando dá cachorro e borboleta assim, o burro vem logo em seguida. Então, quem sabe nós faturamos aí na Corujão aí no burrão. Não é isso? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos, ó, burro, camelo, avestruz, macaco, vaca e o cavalo. E vamos à cruzetinha aí de amanhã. Quanto é que as centenas que nós passamos não deu nada, né? Vê se na Coruja agora a gente ganha, né? Então, amanhã é dia 3, coloquei um cachorrão aqui com 517, um tigrão aí com a 286. As milhares pra jogar em vestida, ó, 7396, 1038, 5402 e 4039. Então, vamos lá, 796 do viado, 697 da vaca, 736 da cobra, 637 do coelho, 136 da cobra. Falar em 136, brincadeira, é ver o tempo do vídeo que a gente colocou do violeiro mais cedo, né? 631 do camelo, 138 do coelho, 831 do camelo, 108 da águia, 801 do avestruz, 508 da águia, 805 da águia, 102 do avestruz, 201 do avestruz, 502 do avestruz, 205 da águia, 542 do cavalo, 245 do elefante. 1517, aí do cachorrão, 715 da borboleta, 286 aí do tigrão, 682 do touro. Então, amanhã, dia do camelo, ó, 731, 130 e 832 do avestruz, ó, 403, 803, 104. E do burro, 712, 912, 409. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí, pelo dia 3 de dezembro de 2020. Tomara que amanhã seja melhor, né? Ou então a gente ganha, né, coruja aí com o burro. Forte abraço a todos aí e boa sorte!